Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu faço um bolo de chocolate super saboroso com leite condensado na massa. Eu começo aqui, olha, batendo as claras separadas das gemas, tá bom? Quando ela atingir no ponto neve, eu reservo e agora eu vou bater as gemas aqui com o açúcar e a margarina. Tô usando margarina, não tô usando manteiga hoje, tá? Então a gente bate tudo junto pra que forme um creme fofinho e clarinho, tá? Quando você estiver batendo aqui na batedeira e não sente, viu que ele ficou bem fofinho e clarinho e também não tá sentindo mais os gruminhos de açúcar, tá no ponto teu creme, tá? Tá no ponto aqui a tua premassa, né? Porque a gente já tá no início, vai raspando as laterais da batedeira ali pra que não fique nada. E aqui, gente, eu já vou colocando o leite condensado, batendo aqui, olha, tudo junto, diminuiu a velocidade da batedeira e já vou colocando o leite condensado. Olha, gente, como fica perfeita essa massa. Agora raspei as laterais direitinho, envolvi tudo que tava ficando pra trás. E agora você bate aí por aproximadamente 3 minutinhos até que se incorpore muito bem esse leite condensado nessa massa fofinha que a gente bateu agora. Olha, gente, fica assim, ó, bem fofinho mesmo, bem clarinho. Aí você reserva e vamos aqui peneirar, né? Já peneirei aqui a farinha de trigo. Se você não tem uma peneira, você pode soltar com o garfo ou a farinha de trigo, tá bom? A gente costuma de passar na peneira porque fica melhor, né? Aí depois que eu já misturei aqui a farinha de trigo com o chocolate e a assadeira já está untada, eu coloco aqui, olha, uma xícara de água fervente. Sim, uma xícara de água fervente pra esse bolo ficar bem úmido, bem molhadinho, bem saboroso. Aqui eu já dei uma pré-misturada, termino de colocar a mistura aqui que eu bati e assim você vai fazendo. Raspa direitinho aí, olha, o teu bolo e transfere tudo pro outro bolo aqui, olha, maravilhoso. Nossa gente, esse bolo ele fica lindo. Olha, eu untei a assadeira com margarina e chocolate, tá? O mesmo chocolate que eu utilizei na massa, é o mesmo que eu utilizei ali pra untar a nossa assadeira de 33 centímetros de diâmetro por 17 de largura, tá bom? E 5 de altura. Aqui não tem segredo, é só ir misturando mesmo, misturando aí delicadamente, viu que a massa já encorpou, já tá toda homogênea. Vou pegar uma espátula porque tem farinha de trigo no fundo, ó. O fuê não tava pegando, mas ela tá linda essa massa, viu gente? Lembrando que o forno já tem que tá pré-aquecido agora, 10 minutinhos antes de você colocar o seu bolo, ele assa por volta de 45 minutinhos, tá? Peguei aqui um fuê mais grosso agora, depois que eu já misturei toda a farinha de trigo do fundo, pra ficar melhor pra gente misturar. Se quiser colocar uma pitadinha de sal, pode colocar na hora que você vai bater ali as claras. Pode colocar aqui agora, só não coloca depois que já estiver no forno, tá bom? Aí já coloco aqui, olha, as claras batidas em ponto neve. E é que agora não tem segredo, pessoal, é só ir mexendo mesmo, misturando direitinho com o fuê, pra que toda a clara, ela se incorpore aqui, deixa a nossa massa lisinha e homogênea. E vai misturando assim que dá super certo na mão mesmo. Depois que eu já misturei, eu acrescento uma tampinha de fermento aproximadamente, ou 15 gramas, tá? E vou misturando aqui, incorporando esse fermento na massa. Gente, pensa num bolo cheiroso, viu? Que tá aqui, tá cheirando muito. E se você gosta desse tipo de vídeo aqui, se interessa por faça e venda, gente, você pode depois vender esse bolo quadrado, tá? Você corta quadradinho e vende no café da manhã. Pode ser com recheio ou sem recheio, as pessoas amam. Então, se você quer saber mais sobre como entrar nesse universo dos brigadeiros, dos recheios, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, pra você que tá entrando no mundo do faça e venda agora. E é lucro certo, gente. Bolo caseiro com uma cobertura de Nutella maravilhosa. Agora vamos colocar no forno. Prontinho, gente, bolo já assado. Agora vamos colocar a nossa cobertura de Nutella, tá bom? Se você não viu esse recheio, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, hein? Não vem falar que eu não deixei o link lá, não, que eu vou deixar agora. E, ó, não se esquece que se você quer saber mais sobre brigadeiros, sobre faça e venda, como entrar nesse comércio aí, nesse mundo do faça e venda, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Você vai aprender passo a passo, do início ao fim. Vai aprender a somar suas vendas, o custo, o valor do teu produto, tudo direitinho. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, pra você acessar o seu e-book, tá bom? Então, agora é só espalhar aqui essa cobertura. E agora já vamos saborear a nossa massa maravilhosa, gente. Ela fica molhadinha, viu, por causa do leite condensado aí. Fica doce na medida certa, tá bom? Ai, que delícia, gente. Hum, simplesmente façam. Ai, untem a assadeira com o chocolate em pó que forma uma casquinha embaixo deliciosa, gente. Bem fininha. Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau!